E aí, gente, é só alegria, bora crochetar? Mostrar aqui pra vocês, gente, esse centro de mesa, tá, que eu fiz. Eu não tenho gráfico dele, gente, e eu não sei se tem vídeo aula, não sei se existe vídeo aula desse centro de mesa, tá, gente? Eu fiz ele assim, a cliente mandou uma foto, né, mais ou menos, né, eu tive que fazer bem diferente, gente, porque ela não gostou lá da foto do acabamento que tinha e dos apliques de Papai Noel que tinha, ela pediu pra fazer diferente, tá? Então, eu fiz do meu jeito aqui, tá bom? Então, eu tenho aqui esses apliques que eu fiz também, gente, assim, demorei pra conseguir chegar nesse jeitinho aqui, né, mas deu tudo certo, ficou lindo, ó. E é assim, gente, eu usei aqui, pra tá fazendo, pessoal, o centro, eu usei a linha Anne dupla, certo? Tem o vermelho círculo, o branco e esse aqui é um verde, é 5767, eu acho que é o número da cor, tá, gente? Aqui no vídeo tá meio ruim porque tá escuro já, né? E pra fazer os apliques, eu usei linha Duna. Então, aqui é o vermelho círculo, o branco. E pra fazer aqui, gente, a cabecinha aqui do Papai Noel, é a cor 4217, 4127, ó, 4127, é tipo um salmãozinho, tá? Foi colocada uma pérola aqui na toca e aqui pra fazer os olhinhos, gente, foi uma pérola bem pequenininha que eu preguei, ó, tá vendo? E aqui pra fazer a boquinha, gente, eu usei o vermelho maçã, né, umas sobrinhas aí de vermelho maçã. Ficou bem pequenininha aqui a boquinha do Papai Noel, ó. Colei com cola quente e ficou assim, ó. Ah, e aqui tem fio encanto também, tá, pessoal, pra fazer o acabamento. O meu centro de mesa aqui ficou medindo 69 centímetros, né, e eu acho que é isso, gente. Então, assim, gente, eu não tenho gráfico, tá, não tenho, não tenho a videoaula dele, fiz assim por fazer, tá, e ficou assim. É uma ideia aí pro Natal, né, e bora lá crochetar.